RKA4JL – Olá, alunos! Nesta aula, falaremos um pouquinho sobre a água como um solvente universal. E eu começo essa aula mostrando para vocês essa imagem do nosso planeta Terra. Repare bem as áreas de água e as áreas de terra. Você sabia que 70% do nosso planeta é coberto pelos oceanos? Então, a água está no planeta em maior quantidade do que a própria Terra. Mas não é só na Terra que a gente tem uma grande quantidade de água. Se nós olharmos os diferentes organismos vivos, nós vamos ver que o corpo humano tem de 65% a 75% de água nele. Depende do órgão que a gente está falando, depende da parte do nosso corpo, nós vamos ter diferentes quantidades de água no nosso corpo. mas a média é essa de 65% a 75%. Outros animais, os mamíferos, por exemplo, têm mais ou menos a mesma proporção. Já a água-viva tem 98% do corpo dela composto de água. Os vegetais também têm uma maior quantidade de água em sua constituição. Em geral, os animais e vegetais possuem grande quantidade de água em sua constituição. E o mais importante, todos os organismos vivos da Terra precisam de água para sobreviver. Tudo isso demonstra que a água é muito importante para a nossa vida. Então, eu vou explicar para vocês o que é a água. A água é uma molécula composta de três átomos, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Mas existem várias coisas que são legais sobre a água. Por exemplo, ela é a única substância que pode ser encontrada na natureza em três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é encontrado nas geleiras. O estado líquido nos mares, lagos, rios e cachoeiras. E o estado gasoso no ar, originando o que chamamos de umidade relativa do ar. Outra coisa interessante é que, no estado sólido, a água é menos densa do que quando está em estado líquido. O gelo tem menor densidade devido à forma que as moléculas de água se organizam ao se congelarem, o que gera um aumento do volume ocupado por elas. Por isso, uma garrafa de água fechada pode estourar quando colocada no congelador. Outra coisa interessante de se observar é que a água não tem uma coloração e nem cheiro. O que faz ela ter uma coloração, um cheiro ou até mesmo um gosto é o que está inserido dentro dela, e não necessariamente a água em si. Ela, por si só, não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Também devemos destacar que a zero graus Celsius ocorre uma transição do estado da água do líquido para o sólido, ou vice-versa, ou seja, do estado sólido para o líquido. E que a 100 graus Celsius ocorre a transição do estado líquido para o estado de vapor, ou vice-versa, ou seja, a transição do estado de vapor para o estado líquido. Isso pode se alterar dependendo da pressão de cada local. A pressão da coluna atmosférica varia com a altitude. Ela é igual a 1 ao nível do mar e vai sendo cada vez menor quanto mais alto estivermos. Por isso, todas essas temperaturas que acabamos de falar são, na verdade, para uma altitude de zero, que é a nível do mar. Quando a gente aumenta a altitude, por exemplo, se nós formos a 1.600 metros, a temperatura de transição entre os estados líquido e gasoso será de 95 graus Celsius, e não a 100 graus Celsius. É uma variação pequena, mas acontece. Outra coisa legal é que a água doce, que é aquela que consumimos, tem um pouco de sal dissolvido em seu interior. Já a água do mar tem 35 vezes a quantidade de sal dissolvida em seu interior, quando comparada com a água doce. E, por fim, uma das coisas mais importantes sobre a água, e esse é o tema da nossa aula, é que ela é um solvente universal. Mas o que é ser um solvente universal? Para vocês entenderem, nós temos dois componentes, um soluto e um solvente. Quando o soluto entra em contato com o solvente, ele vai se misturar e vai se transformar em uma solução. Nesse caso, o sal entra em contato com a água e gera uma mistura de água e sal. O solvente é o líquido que dissolve o soluto no seu meio. E a água tem essa capacidade, e ela faz isso muito bem. Para vocês terem uma ideia, ela consegue dissolver quase todas as coisas que tem no planeta, como açúcares, sais minerais, gases como oxigênio, entre outros. Por isso, a água é chamada de solvente universal. Mas daí você deve estar se perguntando, existe um limite para que essas substâncias consigam se dissolver? Existe. Nós chamamos de solubilização, ou a capacidade de uma substância solubilizar outra. Aqui, nós temos um exemplo. Nós temos água e terra, onde uma quantidade grande de terra foi inserida na água. E a água vai ficar tão saturada com a terra, que ela não consegue dissolver tudo. E o que ela não consegue dissolver, se deposita na parte de baixo do recipiente, como se fosse um resíduo. Quanto mais terra você colocar, maior será o resíduo que irá para o fundo do recipiente. A água consegue solubilizar qualquer substância? Não necessariamente. Mas isso vai ser uma matéria para uma outra aula. Nós ficamos por aqui, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!